A rede social Twitter duplica o número de caracteres das mensagens. Após uma experiência de seis semanas com alguns utilizadores, a empresa decidiu estender o espaço da escrita a 280 caracteres, o dobro dos atuais 140. A mudança vai fazer-se progressivamente. A rede garante que em poucas semanas o novo formato será acessível a todos os utilizadores. A Twitter promove o uso frequente pelos utilizadores, um conceito que agrada particularmente a Donald Trump, que faz dela o seu instrumento de comunicação por excelência e se tornou no principal protagonista do Twitter.